Estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho, já, já. Costa do Marfim e Colômbia. Servinho. Tá certo, tá certo. Deu no chão dificulta a defesa, hein? Barmero. Segundo Ibarbo. Barmero. Jameis Rodrigues. Sensacional passo. Vai dançando, vai dançando! Jameis Rodrigues. Jameis Rodrigues. Meteu pelo alto, chapa com o Fubiazaga, hein? Gol! 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 Colombiano fica com a bola quanto mais tempo, mas não faz nada, como ela! E aí? O que que eu vou dizer lá em casa? Minha nossa senhora! O time está jogando bem, chegando o negócio Só está faltando uma coisinha para se acertar lá na frente O bonitão estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque James Rodrigues Foi falta a City Hall Foi falta a City Hall Isso, o frego amarelo na cara dele que ele merece A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o povo Eculação Ele teve 20 menores morrendo Costa do mancinho Está largo hoje, hein, meu sábio Mas olha, é melhor ficar ligadaço Porque senão a casa vai cair uma hora Opa, apareceu o chucão, mas saiu o assamento Ninguém é de ninguém Zero a zero Bonito, malandro, bonito Joga pelo alto agora Olha que chance para chutar Está ali esperando na área Alguém vai ter que fungar no cangote dele Não pode ficar livre, não Opa, que bela bola pelo alto, hein, malandro Armeiro Chegando em barbo Rasteirinho Beleza Beleza E o relógio vai chegando aos 30 minutos E no passo novo e no lança Essa bola foi lá para frente Cara, filha de lançamento, hein, malandro Estava bem ali e tomou a bola Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode Colômbia Sofreio quando está com a bola no pé, hein Opa, apareceu o chucão, mas saiu o assamento É da Colômbia Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Bet Luizapita tiro livre direto Na minha época do Juiz Isso aí era vermelho diretaço Esse amarelo aí Ficou barato Olha só, todo mundo preocupado E ele está ali no chão, hein Não estou gostando disso, não A polícia O Guarim rodou ali, pela esquerda Armeiro Sensacional, passa Vai dançando, vai dançando Você não estou achando esse passe aí comprido demais, hein Abre a esquerda, meu filho Abre, neném, abre isso aí Que moça Pode ser uma boa escapada por aqui Ele baixou um sarrafo aí É muito perigoso esse local, meu filho Juizão está apontando para a marca da Cal Penalidade máxima Vai Foi, 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 foi dele Pra deixar público Fez tudo com calma, como devia Um golaço O goleiro foi bem Vai tomar falta ali, vai logo ali Que é isso Amarelinho merecido, viu Ele está com cara de quem comeu e não gostou Não estou gostando Olha só a situação dos companheiros, dá uma olhada Cortou o passe contra a categoria E aí, Adube? Está certo, está certo Pelo chão dificulta a defesa, hein? Quadrado Pegou o Imbarbon Manta calma do municão ali pra interceptar a bola, hein? Pode fazer, hein? Vai mandar o chinelo daí? Caiu Claro que o Lapina é o final da primeira etapa Um a um no placar A coisa está equilibrada aqui Acerta o seu aí Que é um arredondo O meu aqui Começa o segundo tempo Tão tão de longe pra cozinha Fez o passe por entre os zagueiros Epa! Estava no lugar certo o malandro ali pra fazer o corte, hein? E a bola volta pro goleiro Eita! Que isso, mané! Que visão de jogo, hein? Boa, boa! Muito boa a interceptação Salvou o time na hora certa O Zervinho Olha que bela bola jogada lá pra frente E com a chucra, ela foi para o... Piotr Sanchez Falcão Fecho para a assistência Quadrado Passa pra frente Ele apareceu na hora certinha pra fazer o corte A bola A bola não podia passar e não passou A bola não podia passar e não passou A bola não podia passar e não passou Vê uma quadro liga e abriu lá na direita E bolaça a medir ali pela ponta Apesar do escandeio Foi um forte de inteligência na defesa É o primeiro escandeio do jogo por James Rodrigues Olha que belo Não, não vai aguentar, cara, mata vermelha dele Eu tô vendo daqui Olha Jameis Rodrigues Debrou uma enfiada de bola ali Mas ela acabou parando no Jameis Rodrigues Ele bolou bem o lance Mas passou mal a bola A defesa saiu bem Vai dançando, vai dançando Bola na área Oito, dois, zero E da Costa do Marfil O time não desistiu e conseguiu a virada Fábio Guto Fábio Guto Fábio Guto Fábio Guto E aí, Maurão O que você achou desse gol, hein? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não Guto Jameis Rodrigues Gostei dessa bola enfiada por baixo Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato E aí a turê Opa, que bela bola pelo óculos E aí a turê Meteu um pico lá pra frente James Rodriguez Zuniga Montou a bola lá pra frente Tá certo, tá certo A colissão dificulta a defesa, hein? Chegou e cortou Afastou James Rodriguez Quadrado Botou banca no jogo de hoje Olha só o lançamento do menino E aí E aí E aí E aí Opa, apareceu um sintão, mas saiu o lançamento Tá bom, tá bom, aí pela esquerda tá legal Sem nenhuma opção de passe Sem nenhuma opção de passe Gol do lance Opa, que bela bola pelo óculos Pegou pesado, hein? Tem falta aqui, tem falta aqui, senhor Amarelou pro cidadão ali e ele não pode reclamar de nada Se fosse um pouquinho mais perto, dava pra bater direto Acho que é o caso de tentar buscar alguém lá dentro da área Armeiro Ó, eu não sei o que eles estão pensando em fazer aí no ataque Mas tem que fazer agora O tempo tá acabando, moçada Vamos lá E aí Que bolassa Que belo movimento de bola, esperta, 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 esperta Agora, filha de lançamento, é valor O ano inteiro Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia O que é isso, mané? Que visão de jogo, hein? Sanchez Não há tempo para mais dar